É o mesmo esquema do outro jogo, então. Não muda nada. 4-2-2-2. 4-2-2-2. De cada vez treinar um esquema diferente. Pois é, que agora nós tivemos que improvisar. A não ser que o Lucas... Tu faz 4-2-3-1 pelo lado, não? Então vamos para o 4-4-2. Não estou confortável. Não está confortável, vamos fazer aqui, então. Não dá para me sair no game. Bate na toa. Tem que garantir a gente vai dar no outro também. Está bem, está bem. Vamos jogar onde é. Tu quer pela esquerda ou pela direita? Melhor a esquerda para tu cobrir o Leo, né? Cadê o Leo? Está no banheiro, está sentindo. Tá bom. O carrinho está machucado ainda, então. Paulo, Wagner, Leo. Pirlo, tu faz volância ou é a sua articulação? Ele defende bem. Ele defende de volante. Ele defende bem. É, Leo, tem que engolir. Tomate, você gosta do meu amigo. Tem que agulir. Tem que agulir. Tem que agulir. Amor, amor, amor. Tinha a cara. Ah, o caralho. Então está agulizado. Vamos fazer o mesmo esquema do outro jogo, amigo. Leo vai ser o nosso lateral apoiador. Cortez. O Ross faz uma basculação defensiva Que o Wagner vai coordenar Porque ele tem bastante experiência nisso daí Já conversamos antes ali do jogo Quando o Léo apoiar O Ross vai ter que entrar E os dois zagueiros vão fechar um pouco Para os volantes não precisarem afundar Então vocês dois não precisam entrar no meio dos zagueiros Senão a gente vai perder a primeira bola A ideia é vocês dois ficarem posicionados Um alinhado com o outro Botei aqui, tu pela direita, tu pela esquerda Não sei se tem problema Intermediária defensiva para frente Posicionado Não precisa afundar entre os zagueiros E não precisa na teoria cobrir o lateral A não ser que nós tenha falhado nesse ponto aqui A ideia é vocês continuarem centralizados sempre Vamos tentar fazer transição de pé Não vamos esticar muito a bola No outro jogo nós aceleramos demais o jogo O meu jogo tem uma hora Nós queríamos resolver o jogo em 30 segundos Os negros estavam dando um balão para o Garrido Saiu correndo que nem um louco O time todo atrás Ele não segurava a bola Ele já acelerava para fazer o gol Nós temos dois volantes, dois meia Que sabem jogar a bola Vamos transitar por aqui Larga para os volantes Volante para os meia Meia para os atacantes Lucas vai mexer Vamos tentar vocês não se trombar No outro jogo Vocês às vezes estavam ocupando o mesmo espaço É ali meu Nosso time falou pouco no outro jogo Vocês tem que se falar mais Não é feio o que eu falei Vamos tentar manter a posse O primeiro jogo foi uma virada Lá que a gente saiu perdendo Ele tem que se ligar nisso É É É Porque assim ó Se o time está muito disfarçado Nós vamos dar isso daí Nós vamos dar essa oportunidade Então a ideia É o que o Wagner falou Vamos adiantar a linha defensiva um pouco Para os volantes Os meias E a linha defensiva Ficar próximos Desse jeito Nós não vamos deixar os negros Entrar entre nós Quando nós estivéssem a bola Recuperou Vamos tentar fazer com calma Nós não estamos com pressa O jogo tem tempo Se nós tomar um gol Não vamos nos desesperar Concentração para caprichar Né meu Grama sintética Bola leve É bem fácil de nós errar passe Então pô Não tenta passar de primeira Estamos com calma Não é vergonha recuar Domina Devolve para o volante Vira o jogo Para o outro volante Que dá para o outro lateral Vamos tentar manter a posse um pouco Se os negros nos marcar pressão Não se assustam Se precisar dar bago Sempre pelo lado Não vamos cruzar a bola por dentro Precisa fazer uma ligação direta Manda o Lucas abrir E dá-lhe um Para o lado Sempre pelo lado Nunca vamos cruzar a bola Aproveitar esse ganho de sequência Toda vez que a gente estiver com a bola E mostrar que a gente consegue fazer O giro e tal Eles vão ficar nervosos E acabam ficando mais nervosos E nós acabamos ganhando mais confiança E a jogada vai fluir naturalmente Claro meu E a gente se falou pouco com isso Então o Gaspa e o Vidal São dois caras Que quando o nosso time estiver Fazendo o primeiro passo da transição Aqui saindo para os volantes Tem que aparecer para o jogo Tem que se apresentar Voltar para receber a bola Girar e a partir dali articular Usamos pouco o Léo O Léo é um cara que apoia bem Com velocidade Vamos usar mais ele Tem que cortar mais a esquerda Vamos usar ele Quando o Léo apoiar O Lucas vai para o outro lado Vai para o outro lado Chamamos pouco o Garrido no pivô Nós quisemos acelerar a jogada Ele não é cara de acelerar Não vamos acelerar nele Chama curta Vocês dois chama curta nele E outra coisa Chutamos muito pouco de fora Vamos chutar Vamos chutar no gol Se não chutar não faz A gente queria fazer gol De dentro da pequena área E ainda errava De dentro da pequena área Daqui a pouco Vamos fazer de longe Teve duas situações No primeiro tempo A gente recuou demais O nosso dois volantes Para cobrir a lateral É, daí corrigimos bem E viramos o jogo Só que o problema É que no segundo tempo A gente perdeu o meio de articulação Então essas duas coisas Que a gente tem que cuidar O nosso meio foi Foi o problema que eu falei Para os guris das trocas Então assim Nós temos muito reserva Vai entrar uma galera no intervalo O que eu sugiro para a galera Que está de fora É se concentrar no jogo Olhar o que está acontecendo Porque quem está de fora Tem uma percepção melhor Daí ali Tu que vai substituir Provavelmente o gás Ou o vidal Tu já está ligado O que está acontecendo Na articulação ali Tu vê o que eles estão fazendo De certo ou de errado Tu já vai entrar nesse ritmo De fazer a coisa certa Ah, tu já quer a capitania? Ah não, chegou o nosso volante Então vamos voltar Voltar o volante original Volta a fita E braçadeira Vamos lá aqui Os caras estavam cornetando O capitão chega atrasado Aí acaba com a autoridade Do nosso treinador Não, mas o Gui Nem precisa explicar nada Que ele já sabe É só tu não fazer aquilo Do início do outro jogo O Gui Que a gente estava falando aqui É não afundar entre os zagueiros Porque o Wagner Vai jogar na zaga Para não